Salve, salve, fãs do esporte! Seja bem-vindo ao episódio 35 do Puxete SPN. Já se acostume que hoje eu vou dar umas saídas aqui do plano, porque eu tô cobrando escanteio, apresentando, batendo gol. Tá na alavanca ali, ó. Aqui, ó, alavanca, tô pronto, ó. Se precisar, ó, tô aqui também, ó. Segura a moda. Tá rolando. Um abraço pro Pedrinho Ferrari, nosso diretor. Nosso diretor, que é fechicão, se a moda pega. Já pegou em alguns lugares, mas já é passado. Nosso diretor Pedrinho Ferrari saiu de férias e me deixou com a responsabilidade de dirigir esses três rapazes no episódio 35 do Puxeta. Para isso, já peço por favor que a Ana Watanabe, nossa editora, coloque na tela os assuntos de hoje. Tá aí, ó. Amigos, vamos falar de, obviamente, Atlético Mineiro, galo doido e forte, podendo cravar aí o Brasileirão e a Copa do Brasil. Vocês acham que sim? É, do Brasileirão eu também acho, cara. Mas você acha que se eles levarem os dois, Chico, a Copa e o Brasileiro, é a maior campanha da história do Atlético? Falando em coisa boa, vamos mudar um pouco o disco pra desgraça. Vamos falar de Grêmio e Vasco. Pra vocês, o que que é pior? Cair pra segundona ou não subir da segundona pra primeira? Ai, ai, ai. E o Corinthians? O pior é aguentar o Reinaldo. Reinaldo. Reinaldo o quê, ô? O que que tem o Reinaldo, cara? O que que cair é aguentar o Reinaldo todo dia de semana. Se o Chico quer desabafar. Tem um amigo meu que não aguenta mais. Tem um amigo. Eu tenho um amigo, né? É igual as perguntas de outras horas, né? Eu tenho um amigo. Bom, Corinthians também será assunto nesse Puxeta 35. Corinthians que tá embalado, venceu aí de novo em casa. Quatro jogos na Arena Corinthians com público, quatro vitórias. Esse bom momento é fruto da torcida ou é fruto do trabalho do Silvinho? Tenho certeza, como sempre, o assunto Corinthians aqui vai pegar fogo. Mas antes de mais nada, roda a vinheta e bora começar. Vamos lá, vamos lá, sem perder tempo. Vamos falar de Atlético Mineiro. Dimas, você que propôs esse assunto pra gente. E eu quero que você dê a sua opinião. Atlético Mineiro aí, basicamente campeão brasileiro. E na disputa aí da finalíssima da Copa do Brasil. Se rolar, dois títulos pro Galo. Anexado também ao Mineiro, né? Uma possível triplice coroa, amigo. Como do Cruzeiro em 2003. Essa seria a maior campanha do Atlético Mineiro na história do clube? Acho que seria sim a maior temporada da história do clube. E eu vou dar um motivo. O Atlético nunca teve uma temporada com dois títulos importantes. Quando ele ganhou o Brasileiro em 71, ele não ganhou o estadual. Que naquela época era um título importante estadual. Quando ele ganha a Libertadores em 2013, ele ganhou o estadual. Mas aí com um peso mais baixo. Quando ele ganha a Copa do Brasil em 2014, ele não ganha outro título. Seriam dois títulos pesados na mesma temporada. Eu acho que se tornaria, sim, a principal temporada da história do clube. Dimas, eu disse que você está bonito. Chico já discordou. Vai você, Chico. Claro que, cara, teve apenas um jogo. Teve apenas um jogo entre Cruzeiro e Atlético esse ano. Quanto foi esse jogo? Moisés era o Cruzeiro, né? Moisés era o Cruzeiro. Mineiro, eu sei que a temporada do Atlético... O que que tem? A temporada do Atlético é maravilhosa. É maravilhosa. Agora, vamos lá. Que ganha a Copa do Brasil. Eu também não entendi. Em termos épicos. Não, por causa de um jogo, não. Em termos épicos. Nada vai se comparar ao que foi a Libertadores em 2013. E muito menos. O Joe está comigo. A final da Copa do Brasil de 2014. Em que o Mar passou o carro acima do Cruzeiro. Passou o carro em cima do Cruzeiro. E teve até... Cara, qual que era o nome? O Ricardo Goulart falando que quarta-feira tem mais. Que o Cruzeiro era o campeão brasileiro. O Atlético atropelou o rival que tinha acabado de ganhar o título brasileiro. Muito mais gostoso. Já que você quer falar de rivalidade... Se pegasse o Flamengo... Se pegasse o Flamengo na final da Copa do Brasil desse ano, talvez a gente pudesse colocar na balança. Mas, cara, esquece. Esquece. Não, mas já que você está falando... Está muito fácil. Já que você está falando de rivalidade, Chico. Eu tenho uma rivalidade com essa temporada também. O Galo vai igualar o Cruzeiro de 2003. Isso é histórico para o Galo também, cara. Três títulos. Brasileiro, Copa do Brasil. O Cruzeiro estadual. A Tripsicoroga, o Cruzeiro Santos e Galba, que é a maior temporada do clube, o Galo vai empatar. Vai ter um quesinho de rivalidade também. Eu sei não. Eu estou nesta com você. Eu estou nesta. Não, é maravilhoso. Mas, cara, igual o 13, igual foi aquela Libertadores, igual foi humilhar o Cruzeiro na final de 2014, na Copa do Brasil, nada que o Galo fizer esse ano vai se comparar. Nada. Nada. Cara, eu consigo entender o ponto do Chico, mas eu não estou com ele. É o torcedor... O torcedor do Galo vai falar aqui nos comentários, vai lembrar os momentos das temporadas que eles têm mais afetividade, falar de Libertadores, Ronaldinho, a Magia, o Acredito, etc. Mas se você para, assim, para olhar para o Atlético Mineiro e falar, pô, títulos, um time que dominou o futebol brasileiro esse ano, porque foi isso que o Galo fez. Ele dominou o futebol brasileiro e só não dominou o futebol sul-americano porque o Natan, infelizmente, falhou ali na jogada. Mas era para dominar a América do Sul inteira esse ano. Então não tem como não falar que não é a temporada mais extraordinária. É gostoso. Não, é gostoso, mas está muito fácil. Está muito fácil. A verdade é que está muito fácil o torcedor do Atlético. Sério? Sério? Eu acho que eu vou mais para o lado do Dimas, hein? Pensando em temporada? Ninguém está errado. Separa em três. Ninguém está errado, eu acho. Ninguém está errado. São pontos de risco. Separa em três. O título mais importante da história do clube, Libertadores. O título mais emocionante da história do clube pode ser a Copa do Brasil, com aquelas viradas inacreditáveis com Corinthians e Flamengo. E depois ganhando o Cruzeiro. E afinal, tem o Cruzeiro que pode ser o Cruzeiro que pode ser o Cruzeiro. Acho que vai ser essa. Temporada. E ó, está faltando temperinho, eu discordo, hein? Porque é vitória apertada atrás de vitória apertada. 2x1 no Grêmio, 1x0 no América. E não é uma crítica. Não é uma crítica, não é um demérito. O Galo está fazendo o que tem que fazer mesmo. O Campeonato Brasileiro assim se ganha mesmo com o coração. Não é uma crítica. É o estilo do clube. Não, mas aí. 1x0 contra o América, cara. Mineirão lotado, tá? Não está fácil. Eu sei, eu sei, eu sei. Não, mas jogo com o América não foi fácil o ano inteiro. Calma. O América, no momento, é a segunda melhor equipe de Minas. Exato. E no Rio Grande do Atlético, há 18 jogos. 18 jogos, olha isso. Não é rival. Isso não é rival. Isso não é rival. Rival é o Cruzeiro que está na Série B. Aí assim, vai. 2013, talvez. Porque a temporada mesmo acabou mal no Atlético, né? Aquele ano, né? Perdeu o Mundial. Qual que era o nome? Raja Casa Blanca. Raja Casa Blanca. Então assim, não acabou legal. Agora, 2014. Ricardo Goulart. Quarta-feira tem mais. E os caras passaram o trator do Campeão Brasileiro, Cruzeiro. Passaram o trator. E eu digo mais, Chico. E eu digo mais. A maior temporada do Atlético ainda está por vir, eu acho, viu? Porque com o investimento, o time que eles têm, pode ser que 22 seja maior que 21. 23 maior que 22. Não vai parar por aí, não. Ah, pode ser. Mas também o... Aí a gente abre uma outra discussão. Aí a gente abre uma outra discussão. Porque é aquela. Palmeiras e Flamengo, eles viram como o Atlético foi o bicho papão esse ano. E eles não vão querer ficar atrás não, cara. Eles vão querer investir e tem que investir mesmo. Não tem jeito. Mas o Flamengo tem aonde investir mais, ô, Joe? Não tem mais onde investir não, cara. Tem, 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 tem. A gente conseguiu... A gente conseguiu ver várias posições precárias esse ano. Começa com o goleiro, né, Joe? Começa com o goleiro. Precisa de outro goleiro. Precisa de outro goleiro. Ô, Johnny. Ô, Johnny, sério. Eu sei que eu não te convenci ainda. Mas para pra pensar. Quais jogos o torcedor atleticano vai lembrar com carinho dessa temporada pra cá? Não teve nenhum jogo épico. Agora, você pega 2003, 2014, é outra coisa. É outro patamar. É tudo épico. É tudo... Pô, é impossível de esquecer, sabe? É inesquecível. Não, eu entendo o seu ponto. Faz sentido. Porém, cara, a temporada, ela se torna inesquecível, marcante. Talvez histórica ou com a melhor. Pela linearidade, saca? Não é um jogo só que tá fazendo o goleiro chegar onde chegou. Não são dois, três. Tudo bem, ah, não tem aquele jogo. Realmente, agora eu tô pensando aqui. Um jogo. O cara bateu em todo mundo, cara. Ele ia ter ganhado no Flamengo. Foi uma chata. Foi uma chata. Parece o Cruzeiro. O Chico quer Atlético Cruzeiro dez meses. Todo domingo. Atlético Cruzeiro. Atlético Cruzeiro todo domingo. Não, mas é o seguinte. É o seguinte. Numa temporada, numa temporada, você fica mais feliz porque você abriu ali uma cervejinha depois de ganhar do rival ou porque você foi na rua lá e comemorou até amanhecer porque você foi campeão nacional, campeão, sei lá, do estado? Pô, eu prefiro muito mais levantar o Cancel. Mas o Galo fez isso em 13 e 14. Várias vezes. E contra o Cruzeiro. Não, não. Muito mais legal. Mas aí você tá falando de uma festa, eu tô falando de duas. Quando que teve duas? Não teve, pô. Não teve. Não teve. Dominando todo mundo ainda. O Dimas aqui, há uns 27 programas atrás, ele mesmo debateu lá, levantou o tema. É melhor ter rival forte ou rival fraco? Eu falei, eu prefiro rival fraco, que você fica pisando ele não, forte. Então eu não tô entendendo os argumentos dele. Ele tá discordando ele mesmo. Mas a temporada não é pior porque eu não enfrentei o meu rival. Claro que você campeão brasileiro na Copa do Brasil, talvez, né? Talvez. Sabe o que tá acontecendo? Sabe o que tá acontecendo? O Chico tá jogando pra torcida. O Chico tá jogando pro pessoal aí dos comentários que vai falar É verdade, eu queria ter ganho do Cruzeiro. É que ele tem família. Ele tem família em Minas. Exato, ele tá jogando pra torcida. A gente tá sendo analisado. E eu acho que é bem isso, turma. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Chico, ele tá se faltando muito na emoção De um campeonato de mata-mata. E por isso o Brasileirão tá com menos valor pro Chico aí. Não. Vamos pro placar. Vamos pro placar. Jogo grande. Jogo grande. Jogo sério. Ó, Chico, você começa. Começa aí. Sem dúvida nenhuma, o ano de 2021 estará na memória, nas melhores lembranças do torcedor atleticano. Agora, comparar com 2014, 2013, não dá. Não dá, não dá. Não tem nem como comparar, sinceramente. Ali é memória afetiva eterna. Grandes jogos. Os maiores jogos da história do Atlético Mineiro. Esse ano tá muito chato, pô. Parece o Cruzeiro, o time. Que chato aqui. Tá maluco. Discordo completamente. Acho que até o próprio Chico vai discordar dele daqui a uns anos. Quando ele vê esse chico aqui de novo. Porque, assim, tá na história de 2013, tá na história de 2014. E essa também vai estar, cara. Vai estar como a temporada que o Hulk amassou todo mundo, que o Ariana comeu a bola, que Zaraty, o Nath, o Savaria fizeram uma fumaça e conseguiram trazer tríplice coroa, possível tríplice coroa, pro Galo, caso os dois títulos se concretizem. Então, acho que se tudo der certo aí pro Atlético, é a maior campanha assim. Cara, imagina você juntar numa mesa de bairro, em BH, um adolescente de 15 anos e o pai dele de 50. Nenhum dos dois viu o Atlético ser campeão brasileiro. Cara, esse título é gigantesco se o Galo ganhar. Você junta com o Copa do Brasil e ainda junta com a tríplice coroa, que vai igualar o feito do Cruzeiro, que eles se gabavam durante tanto tempo. É a maior temporada da história do Atlético. É. Eu concordo. Eu concordo. É a maior temporada da história do Atlético, até pelo que eu já falei. O Atlético tá sendo campeão, dessa vez, sendo o melhor time do Brasil. E uma coisa que a gente pode falar também, talvez seja até o melhor time da América do Sul. Porque a forma como o time domina, o time dominou o campeão inteiro. A forma como o clube deveria ter sido finalista da Libertadores e todo mundo aqui falou que foi uma zebra qual o mês passado. Todo mundo quem? Mutei. É isso. blá, 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 blá. Não, não, não. Vocês querem... Atlético campeão moral da Libertadores, hein? Que coisa, hein? Ele pode ter perdido o campeão. Pode ter perdido o campeão. É, é isso. Pode ter perdido o campeão, mas é aquela história, Joe. Não foi pro final, cara. Não foi. Não tem jeito, velho. Eu acho honestamente que o Atlético tinha a bola mais que o Palmeiras naquele momento da temporada para ir para a final, mas não foi. Agora o Palmeiras está voando, mas antes, agora tem que brigar pela Copa do Brasil e o Brasileirão mesmo, tem jeito. Bom, já falamos de coisa boa aqui, falamos de Atlético, falamos um pouquinho de Palmeiras, um pouquinho de Flamengo, agora vamos falar de quem está sofrendo, Grêmio na Série A e o Vasco do Fernando Diniz na Série B. Caras, vamos fazer uma reflexão aqui, eu tenho certeza que esse papo vai ser bom. Chico, eu vou começar contigo. Qual situação é pior? A do Grêmio, que provavelmente vai amargar uma segunda divisão, vai cair para a segundona, ou a do Vasco, que está na segundona, mas não conseguiu subir para a Série A? Diz aí. Cara, duas situações péssimas, mas com esse elenco, com toda a expectativa criada no começo de temporada, cara, a situação do Grêmio é pior. Porque, cara, você vai perguntar para o presidente do Grêmio, você vai falar, cara, explica aí, o que aconteceu? O cara não tinha até uma ideia, cara. Foi do Sele Grêmio para o rebaixamento, cara. O cara, faltam nove partidas para o Grêmio e ele está nove pontos atrás do Santos. Tem que ganhar sete jogos. É inacreditável, sabe? Acabou, acabou. Mas, Chico... O Vasco, o Vasco de uma forma ou de outra, ele já estava meio ioiô já no Campeonato Brasileiro há um tempo. Tá, então. Mas, ó, vamos lá, Chico. Chico, você cair para a Série B um ano, não dá para explicar mesmo o que aconteceu no Grêmio. É inacreditável o que aconteceu no Grêmio. Mas, assim, o Grêmio pode, ano que vem, voltar, se organiza e pá. O Vasco continuar na Série B, ele se junta num grupo como o Cruzeiro, em time grande que você acha que não tem saída mais, que está no fundo do poço e que não vai recuperar, que não vai voltar. O Vasco, eu vejo meio que uma falência da estrutura do clube. O Cruzeiro é um tropeço bem inexplicável que você pode buscar rápido para recuperar. O Grêmio, né? O Grêmio, você diz. O Grêmio, desculpa, o Grêmio. Mas, se botar o Cruzeiro nessa conta aqui, esquece. Não, do Vasco... Que aí é a pior de todos. Do Vasco, vocês esperavam o quê? Que ele fosse subir fácil? Cara, nunca foi isso. Agora, o Grêmio, você acha que vai ser fácil com a cota da Série B, que não é mais nada, cara? Vai ser muito difícil. Claro, mas é muito preocupante. Não vou ter condição de pagar. Não vou ter condição de pagar. Mas é muito preocupante quando você vê o time do Vasco passando por isso, Chico. Sei lá, cara. Não, sim, mas aí eu acho que vai além também. O Botafogo, eu tenho certeza que muitas pessoas apostavam mais no Vasco sumindo do que no Botafogo. E olha a campanha dos dois agora. E olha o que o Botafogo fez contra o Vasco. E desculpa, não é chover aqui no molhado. Todo mundo acha que a gente pega no pé. Cara, o trabalho do Fernando Diniz aí nas últimas rodadas é terrível. Terrível. É pior. A média de pontos dele é pior que os antecessores. Do Lins, que é pior. Não posso cair de rendimento. É pior. No momento em que todo mundo já viu que ele dá um up. Tem gente que acredita no Lins, né, cara? Eu tenho dois takes sobre esse assunto. Que é o seguinte, existe o lado da tragédia, que a tragédia maior é cair. Olhando o projeto do Grêmio, um projeto milionário, salários altíssimos, contratações astronômicas, como foi o Douglas Costa, é uma tragédia sem tamanho. Mas você ficar na Série B é um processo que pode transformar o teu clube em irrelevante. E eu acho isso muito mais preocupante. Porque você olha assim, ah, quem vai disputar títulos, sei lá, nos próximos 10 anos? Colocar o Vasco na lista hoje em dia parece loucura até, cara. E o Vasco é um time grande. O Vasco é um time de torcida que tem milhões de pessoas. Ver um clube assim se tornar irrelevante, pra mim é muito pior. Muito pior mesmo. E, Joe, é assim. Fala, fala, Diniz. Desculpa, só rapidinho. Eu vou até ser um pouco repetitivo, mas acho que é um processo. O Grêmio, eu acho uma coisa pontual. Desde começaram os pontos corridos, em 2003, né? Vários grandes caíram. E no começo todos subiam fácil. Fácil. Todos subiam com facilidade. E essa questão de começar a não subir com facilidade, um dos primeiros clubes foi o Vasco, que subiu em terceiro lugar uma vez na Série B. O Vasco é um processo de destruição do clube há mais de uma década. É inacreditável. É inacreditável. Eu li um levantamento hoje cedo, que nos pontos corridos desde 2003, o Vasco passou 80% das rodadas de décimo pra baixo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não é um clube... E é o Vasco, né, Dimas? É o Vasco, a quinta torcida do Brasil. Então, assim, o Vasco ficar na Série B pela primeira vez é o atestado de destruição do clube. Não, isso eu concordo. Mas eu acho que a torcida já não estava esperando muito mais que isso, cara. Sinceramente. Elas achavam que com a camisa o Vasco ia subir. E na boa, o que aconteceu em São Januário contra o Botafogo só rolou porque o Vasco perdeu do Guarani daquele jeito. Desculpa, nem o... Nem o, cara, nem o, sei lá, nem o Manchester City se recupera de um jogo pra outro perdendo daquele jeito. O Vasco, ele ficou a um gol de pênalti de realmente disputar um acesso, cara. E isso acabou em dois minutos. Porque perdeu o pênalti e tomou o gol do Guarani. É o roteiro de Dia das Bruxas. Então, assim, porque tem isso também. Sempre brincam que tem coisa que isso acontece com o Botafogo. Cara, mas tá acontecendo com o Vasco. Sabe assim? Total. Tá acontecendo com o Vasco. Agora, o Grêmio, Dima, você falou lá no começo, era fácil de voltar. Era fácil de voltar porque você recebeu o dinheiro da Série A jogando a Série B. Agora não é mais. O Cruzeiro inaugurou isso. Olha a situação. É, e o Vasco, o grande que caiu... Só que entrando aqui no assunto, é porque a gente tá falando pra caramba de Vasco aqui. O que tá acontecendo com o Grêmio, eu acho que o vexame é maior. Isso eu vou concordar com o Chico, cara. Não, o vexame é maior. Não dá pra comparar. E eu acho que, assim, é pior cair, cara. É pior cair do que não subir. É complicado porque... Esse é muito pior. Eu acho muito pior, cara. Pela questão de como tá sendo, né? Não tá sendo um time que perigou ali e na última rodada acabou em 17º e tal. Não, é um time que tá o campeonato inteiro brigando por isso. Ah, tem jogo a menos, tem jogo a menos. O jogo a menos vem e perde. Entendeu? Com jogadores bons. Eu não sei aqui. Você sabe de cabeça, quantas rodadas o Grêmio não ficou no Z4, cara, nesse campeonato? Ele ficou alguma rodada. De cabeça eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que todas. E fazendo paralelo, turma, só pra finalizar o raciocínio, eu vejo muito desse fracasso das duas equipes nas escolhas dos técnicos, cara. O Grêmio errou a temporada inteira com as duas escolhas, o Thiago Nunes e o Luiz Felipe. Agora tenta ir na bacia das almas com o Mancini, que não vai ganhar 5 milhões na conta. Mancini, me desculpe, não vai ser dessa vez. Você também tá virando um perito em rebaixar os times, né, cara? E o Vasco escolhendo o Diniz depois da saída do Lisca, que também foi mal, né? E o Johnny? O Lisca veio no resenha e falou, o Vasco agora tá mais estruturado, mas mesmo assim, a gente não tem muita balança. E o Grêmio parece cumprir a cartilha do rebaixamento, porque se você pega os últimos três jogos contra Palmeiras, Atlético Mineiro e Inter, o Grêmio foi competitivo em boa parte desses jogos até. Não foi um desastre dentro de campo. E não consegue ganhar. O jogo contra o Palmeiras é inacreditável. Tava 1x0, toma dois gols em dois minutos e toma virada. Jogou razoavelmente bem contra o Atlético no Mineirão e fez um grenal competitivo. Não consegue ganhar, não consegue pontuar. Parece que a cartilha do rebaixamento completa e a briga contra o Palmeiras, invasão de campo. Enfim, cenário perfeito. É tudo, cara. É tudo. É cenário perfeito. Foi tenebroso. Foi tenebroso tudo que a gente viu do Grêmio. Tudo que a gente viu do Grêmio esse ano foi tenebroso. Talvez a melhor coisa ali foi a pré-libertadores ali, que o time foi eliminado em dois lances até... até muito rápidos, né? Cruéis. Exatamente. Mas, cara, eu acho que ficar na segunda divisão é pior porque quando um time grande cai, ele tem o ímpeto pra subir no ano seguinte. Ele fala, não, essa daqui não é a minha realidade, vou voltar pra Série A. Então existe ali o ímpeto, a torcida abraça bastante também. Mas quando o time fica, ele percebe, cara, esse campeonato é, no meu bem, que é a minha realidade, cara. E isso pode... Mas eu acho que isso é... Mas eu acho que isso é quando o time cai uma vez depois de muito tempo, cara. Eu acho que, sinceramente, esperar que o Vasco vá ter ímpeto pela quinta vez na Série B, já muda. Não, não, não. É isso que eu falo. Você já trata de forma natural. É por isso que eu falo, o Chicão. É exatamente isso. O Grêmio tem esse ímpeto pra subir no ano que vem, então essa é a esperança. Agora, o Vasco não tem mais. Eu acho que a catástrofe do Grêmio é muito maior. Eu acho que o Grêmio não entendeu... Sério mesmo. Ah, trouxe o Filipão. Sinceramente, eu acho que vendo... Cara, como tava o vestiário, tudo. Em nenhum momento o Grêmio encarou esse campeonato lá atrás como uma briga pra não cair. Sinceramente. A gente sempre deixava que escapar, né? Uma hora sobe, uma hora sobe. E tinha sempre jogo a menos, né? Tinha sempre rodado a menos. Ah, mas ó, se ganha do Flamengo, ele sai do rebaixamento. Ele ficou o campeonato inteiro com esse discurso, sabe? Não entendeu que a briga era pra não cair. Quando viu, era tarde demais. Era tarde demais. E na boa, não tem elenco pra não cair. Agora, ano que vem, eles pagaram um absurdo pro Palmeiras, o empréstimo do Borges. Um absurdo. A grana preta. Quem que vai ficar ano que vem no Grêmio? O Douglas Costa vai ficar? Não, vai ser desacelado. O Diego Souza vai ficar? O Jean-Pierre eles vão ter que vender. É incrível. O Lucas Silva vai ficar? Ninguém vai ficar, cara. Não tem. É incrível você imaginar o Grêmio cair com o Jeromel e o Kahneman na zaga. Uma dupla simbólica que mudou a história recente ali do Grêmio. Conquistou títulos com respeito gigantesco. Uma bola gigantesca. E só duas coisinhas sobre o Vasco só. O Chico lembrou da grana da Série A que os times grandes tinham quando caíam e agora não tem mais. O Vasco já subiu em terceiro lá atrás quando ainda recebia isso. Então o processo de destruição do clube muito antigo e até sobre investimento. Pô, você não espera muito do Vasco. Cara, o Vasco fez alguns investimentos com tratações no começo dessa temporada que eu achei razoáveis, boas, principalmente para a Série B. E eu não consigo imaginar, por exemplo, que um bom trabalho com a Série B não brigaria para subir. Até porque nesse momento você tem lá Náutico, CSA, CRB, Guarani, todos na frente do Vasco na tabela e com certeza investiram menos. E o Vasco continua com a maior folha da Série B. A maior folha salarial e está atrás de times que às vezes tem metade quase dos recursos do Vasco. É complicado. Bom, turma... E o Cano vai ter que ir embora, hein, cara? Tem que ir. O Cano pode vir para o meu time se ele quiser. Cara, ele está muito mais com pinta de vilão do que de herói no Vasco, sério mesmo. O pênalti contra o Inter no ano passado, no ano passado não, na temporada passada, esse pênalti contra o Guarani. Não tem a menor condição desse cara continuar no Vasco, sabe? Psicológico. Não, não, não. Eu não acho que a torcida do Vasco veja o Cano como vilão, mas... Eu não acho. Mas é ele mesmo, é ele mesmo. Já acabou. É, pra ele, né? Acabou a história, né? Está na hora de novos anos. Bom, vamos botar. Vou puxar aqui. Vamos botar. Vamos começar com o Johnny, vai. Obrigado. Eu acho que a situação do Grêmio é pior. Apesar do Vasco viver uma decepção terrível que vai ser não subir, né? Sob o comando dele, o Guardiola do Brasil, né, Joe? Fernando Diniz? Não tem como. Eu acho que cair para a segunda divisão da forma que está sendo, com o elenco que tem, é muito ruim para o Imortal. Apesar de achar também, igual vocês, que o rebaixamento do Grêmio é inacreditável, inexplicável, eu acho que o processo de destruição do Vasco é muito pior para o clube. Acho que o Grêmio se recupera rápido. E na Série B, do ano que vem, já pensou? Grêmio, Cruzeiro e Vasco, cara. Gigantes, gigantes o futebol brasileiro. bota a quantidade de títulos da Série B. O Grêmio com libertadores recentes, enfim, tem que abrir o olho, não pode vacilar. Fogão campeão. Eu não vejo nesse momento cair como pior, porque quem cai ainda tem a esperança de subir no ano seguinte e voltar mais forte, assim como foi com o Corinthians, assim como foi com vários clubes que já passaram na Série B. Agora, quando você cai, você não sobe, bate um pouco de falta de esperança, tem que haver um processo de recuperação da imagem do próprio clube, porque atrai menos patrocinador também. Então, a longo prazo, eu vejo como ficar na Série B é algo muito pior. Para mim, não existe mais subir mais forte. Não existe mais porque não tem dinheiro. E sem dinheiro, você não é mais forte que ninguém, você só pior. Olha o Chapecoense. Quem que foi campeão da Série B no ano passado? Chapecoense. E bem, né? Parabéns. E bem, bem. Empatou com a América, né? Mas foi campeão. Olha a Chapecoense onde está. Então, assim, cara, cair é muito pior do que ficar na Série B. Cair é um... Cara, e o Grêmio, assim, está fazendo muito mais coisa certa que errada. Tanto que mesmo com a pandemia, estava ganhando dinheiro, estava dando lucro. Imagina a cabeça desses caras do Grêmio. Onde a gente errou? Sabe? Vai ser muito difícil o Grêmio recuperar isso aí no curto, médio prazo. Muito difícil. Eu fiz uma piadinha aí, vocês não sacaram, mas... Grêmio, Vasco... Mas ninguém quer falar do Cruzeiro, né? Que situação tensa mesmo. Aí ia ter uma unanimidade no placar do Chico. Vai pra trás, já. Esquece. Mas o torcedor... Mas o torcedor do Cruzeiro vai ter um jogo épico pra lembrar desse ano. 1x0... Não, 2x0. 1x0 contra o Atlético no Mineirão. E a vitória suada contra o Londrina. Jogo de 6 pontos ali, cara. Esse... Vamos lembrar. O Chico... Vamos lembrar. O Chico... Esse ano é melhor nem lembrar. É melhor nem lembrar. É melhor nem lembrar. Bora! Agora eu quero ver... Agora eu quero ver... Inclusive, ele faz a pergunta e já responde. O que vocês acham? Exatamente. Você vai falar comigo mesmo? Eu e eu mesmo? Algo em entrevista em estilo Salvador com o Paraia. Se quiser falar que são palavras para o seu amigo com a vontade. É, vou botar aqui, o meu amigo. Vamos lá. O Corinthians vive boa fase agora sob o comando de Silvinho. Duas vitórias consecutivas. Vitórias com sofrência em homenagem a Maria Mendonça. Com bastante sofrência nos instantes finais. A torcida começou a empolgar de novo. E aí vem aquela pergunta. Quem é o maior responsável por essa boa fase? A fiel torcida que em quatro jogos na arena conseguiu quatro vitórias consecutivas sem por cento de aproveitamento. Ou o professor Silvio. Little Silvio. Silvinho. Eu tenho certeza que vocês três aí estão imaginando que eu vou falar que o Silvinho é o maior responsável. Mas não. Não. A torcida é peça-chave para o Corinthians. Às vezes mais importante que muito jogador. E todo corintiano sabe o quanto o clube sofreu durante a pandemia sem torcida. E isso faz até com que o retrospecto da arena tenha sido pior desde a inauguração. que o Corinthians basicamente era um time que jogava melhor fora de casa do que como mandante. E as coisas incrivelmente começou a ter torcida e as coisas voltaram um pouco mais ao normal. Acho que o Silvinho agora está começando a ter um pouquinho mais de paz. Ele ainda erra muito nas escalações. É o que a gente vai ter que conversar aqui. Mas ele mexe bem. Então fica aquele meio a meio. Mas nessa disputa você sempre defendeu que o Silvinho fazia um trabalho não era ruim o trabalho dele. Você dava um voto de confiança a tudo. Se o Silvinho tinha o pior aproveitamento entre todos os técnicos do Corinthians desde a inauguração da arena matéria de 21 de setembro aqui. 30%. Pior aproveitamento atrás do Wagner Mancini de Jair Ventura de Thiago Nunes do Coelho até. Se o Silvinho agora está ganhando em casa por causa da torcida o trabalho dele é bom ou é ruim? Perfeito, Dima. Mas espera aí. Você pegou um levantamento de setembro para trazer agora em novembro? Não, eu estou te mostrando o que ele quis dizer. O que ele quis dizer do Josi é o seguinte. É inacreditável que quando a torcida não estava só metiam o pau no Silvinho. Ninguém falava ah, mas está sem torcida. Aí agora que a torcida voltou e o time ganha ah, mas é por causa da torcida. O Silvinho está condenado já, cara. O Silvinho está condenado. Eu concordo com vocês. Eu concordo. É o primeiro treinador tem muito tempo. Malham e pronto. 1x0. É 1x0 ali eu sofrido, a torcida grita. 1x0 é o resultado mais gostoso que tem. E aí mete o pau no Silvinho. É inacreditável. Então quando não tem torcida a torcida não influencia. Mas quando tem torcida e o time ganha agora é a torcida. Pô, coitado do cara. tudo que ele faz é ruim, cara. É sacanagem. Ah, mas agora vocês estão me dando razão. Não pode vestir o que ele quer. Vocês não acham que pega um pouco no pé demais? Não. O aproveitamento do Silvinho era um dos... Desculpa, Dimas, eu dei uma travada aqui. O aproveitamento que você citou do Silvinho é na arena ou geral? Na arena, na arena. Em 21 de setembro ele tinha o pior aproveitamento de um técnico do Corinthians desde a inauguração da arena. Atrás do Cristóvão Borges, do Osvaldo de Oliveira, do Osmar Lós, do Coelho, Thiago Ventura... Todos esses técnicos que você citou jogavam com a arena anotada empurrando o time. Ou seja... Entendeu? Ou seja, é a torcida. Exato. É a torcida. É a torcida. Não é a torcida. Não é a torcida. Vocês estão loucos. É o que então, Chico? Vocês estão loucos. O problema... O trabalho do Silvinho é bom. Não é só a torcida. Então tira o Silvinho. Deixa assim. Sim, mas estamos falando dos jogos em casa. O Corinthians jogando fora de casa vai bem. Aí é mérito do Silvinho. Eu estou falando de forma geral, cara. O negócio é o seguinte. Infelizmente, cara, o Silvinho bota o Gabriel. Ah, não serve. O Silvinho não serve. O Gabriel também não serve. O Silvinho tira o Gabriel e bota o Cantilho. Ah, não serve também. O Silvinho bota o Renato na frente. Não serve. Tudo que o cara faz não serve, cara. Agora é a torcida. Então tira o Silvinho. Deixa assim. Não, concordo em tudo que você está falando. Já que a torcida ganha jogo, tira o Silvinho. Pô, é sacanagem com o cara, meu. Tudo que o cara faz. 75% da torcida quer que o Silvinho saia ano que vem. Fácil. Para mais. Mas aí é o seguinte. O principal erro do Silvinho para mim é o Renato Augusto. É o melhor jogador do Corinthians para mim, tá? Para mim. É o melhor jogador do Corinthians e jogando na função dele para mim é um dos melhores jogadores do Brasil. E você sacrifica o seu melhor jogador numa função que não é a dele Enfim, eu sei que o Corinthians não tem um centroavante de ofício hoje que responda. Mas aí há debate. Há debate. Porque é o seguinte, irmão. A gente tinha um centroavante que era o Jô, que estava mal, como titular. Ele tira o Jô e coloca o Renato Augusto de falso nome. Deu certo no primeiro jogo. Deu certo. É legal. 60 minutos contra o Inter. Mas todo mundo quer muito imediatismo, o Dimas. Não tem o centroavante? É culpa do técnico? O Jô está entrando bem no segundo tempo? Então tem que ver o que... Porque o Jô agora se mostrou útil como reserva de segundo tempo e está indo super bem, cara. Calando a boca de muita gente falou que ele era um aposentado lá. Só que... Quem entra como titular, então? Abre mão do 1-9? Joga no 1-4-4-2 estilo 2012? Entendeu? Tudo é como o do Silvinho? O Chico tem ganho. Não, não, não. No último fim de semana o Corinthians estava jogando bem no segundo tempo quando conseguiu o gol. Já tinha criado chances. Muito bem. Para passar a bola para o Jô. O Fortaleza veio para São Paulo, ganhou do Palmeiras e ganhou de São Paulo. Ganhou dos dois. O Corinthians dominou o Fortaleza. Ah, mas o Silvinho não presta. Sabe? Pô, é sacanagem com o cara. Não é só a torcida, não. Não é só a torcida, não. Não é só a torcida. Não tinha treinador ali na mesa do gramado. É o seguinte. Essa discussão é um pouco ingrata. Sim, é uma discussão um pouco ingrata porque não tem como não colocar o Silvinho debaixo da fogueira só de falar desse assunto. Mas é o seguinte. A gente olha assim o trabalho do Silvinho quando a gente analisa o trabalho dele a gente olha em campo. Não só o resultado. A gente olha em campo. E em campo o Corinthians eu vejo um time que não está rendendo tudo que poderia estar rendendo. Para mim tem muitos jogadores talentosos que podiam estar fazendo mais. Só que agora eu não vou cobrar que ele vire o Guardiola porque a gente não tem um Guardiola no Brasil. apesar de eu defender o Diniz. Então eu acho que essa boa fase é mérito dele, cara. Tem que dar o mérito para ele sim. Pode ir um pouco abaixo mas ele está conseguindo o resultado, cara. Tem que dar o mérito para ele sim. O Corinthians desde a chegada dos reforços é o segundo colocado no Brasileirão. Desde a chegada do Juliano e do Renato. Aí ele chega e fala assim mas aí é mérito dos reforços. Aí o Corinthians fica duas rodadas sem ganhar. Aí ganha a prosa da torcida. Então, mano, coitado do cara, sério mesmo. Bota o Lázaro lá, bota o Coelho de volta. Torcida não ganha jogo, gente. Torcida não ganha jogo. Tem que acabar com esse estigma aí. Não, torcida ganha jogo sim. Eu garanto para vocês que se a Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, estivesse sem torcedores contra a Chapecoense, o jogo teria terminado um patato. Isso é fácil. Aí eu posso colocar tudo bem. Se torcida ganhasse jogo na Arena do Grêmio, o Grêmio não estaria perdendo tudo quanto é jogo. Mas é a diferença do perfil e momento, cara. É perfil e momento. A torcida do Grêmio agora é uma panela de pressão. A torcida do Corinthians em 50 minutos no segundo tempo estava cantando. Por quê? Querendo ou não, as expectativas corintianas estão sendo cumpridas aí. O time vai estar G6. Não tem porquê fazer uma pressão, xingar. Agora você pega um Grêmio, o clima é outro. Isso eu acho bem discutível. É só pegar os times bons depois que as torcidas voltaram e estão jogando melhor em casa. Os times ruins estão jogando mal como sempre. Não faz diferença. Então a gente pode afirmar que o Corinthians é um time bom? Sim, mas é um time bom, pô. Para mim é um. é mérito do Silvinho. Então é mérito do Silvinho. Tá lá, pô. Olha lá. Aí. Boa, boa, boa. É choco. Claro que tem mérito. Tem lá. Dá para perguntar para o Joãozinho se o técnico do Corinthians fosse o clope. O peso maior ia ser do clope ou da torcida? Exatamente. Liverpool sem torcida ano passado. Tudo bem. Tiveram umas lesões. Foi mal. Por quê? A torcida do Liverpool é forte demais, cara. Fazendo uma comparação aqui, né? Então poderia ser o Guardiola, o clope, o Mourinho. Não, não, não. Mas se dependesse tanto assim de torcida, o City não ganhava o jogo, cara. Os caras não enchem o estádio nunca, cara. E se dependesse de torcida, Chico, se dependesse de torcida, o clope no Corinthians não durava dois meses. Que eu querer o imediatismo sinistro. Ia cair rapidinho. Rapidinho. Esse boné aí, nada a ver. Esse óculos aí. Quatro anos sem ganhar título, chance zero, hein, meu? Não, mas é sério. Eu acho que o Silvinho tem mais peso, tá? Nessa arrancada. Mas, pô, indo para times que nem são tão bons. Olha como o Bahia melhorou com o Guto Ferreira e, cara, juntinho ali da volta do público, né? Sim. Cara, a torcida faz diferença. O Ceará, o Ceará tá brigando lá embaixo. Pô, bota 20 mil caras ali, é óbvio que ajuda. Mas falar que tem mais peso. Falar que tem mais peso... Não, no Morumbi o São Paulo corre, né? Fora de casa não corre. Fora de casa tá foda. Falar que tem mais peso que o Silvinho, aí eu acho meio sacanagem, entendeu? Eu acho... Eu acho que aí realmente é porque o cara já tá fadado. Eu, honestamente, eu falei aqui da torcida, Chico, porque a gente tá vindo de dois jogos em casa, né? A gente tá avaliando os jogos em casa e acho que pesa muito. Mas no geral... Vamos pro placar? Que daí eu já comento lá. No geral, Silvinho, mas nesse momento aí de duas vitórias consecutivas com gols nos acréscimos, no finalzinho, eu vou de torcida porque a fiel torcida é a única capaz disso. Apesar da empolgação da frase final do Johnny, eu fico com a torcida também. É o seguinte, o Corinthians tá lá em cima no Campeonato Brasileiro e não dá pra falar que foi só torcida, porque boa parte da campanha não tava lá. O Corinthians tem 47 pontos, já se livrou de rebaixamento, tá brigando por libertadores. O Silvinho tem mérito nisso, cara. Se a gente olha o time do Mancini, quando era o time lá no começo do ano, a gente tava falando que era um time que era a quinta força de São Paulo. Não dá pra... Pra cair. Ô, Joe, tô com você nessa. Quando chegaram os reforços, todo mundo brincava agora é G4, mas parecia inatingível essa meta. O Corinthians tava lá embaixo, o Corinthians tava brigando pra não cair. E o cara simplesmente tá a dois pontos do G4, bicho. É só a torcida? Não, não é, cara. É um conjunto. Mas o Silvinho tem mais peso do que a torcida nisso. Sem dúvida nenhuma. O problema é que ele é um cabra marcado pra morrer, cara. Os problemas que ele tem, todo mundo esquece. Tipo o Willian. O cara perdeu só o Willian, cara. Isso aí a galera não lembra. Mas não, o Silvinho tem mais peso do que a torcida sim. Tô com o Joe. Eu vivi pra ver o pocheto apoiando o Silvinho desse jeito, cara. Que emoção. Tô emocionado. Tô emocionado. Que lindo. Não, mas lá no início, lá no início, quando você disse que era uma boa aposta, o cara anda com ovo nas costas, eu falei também. Eu falei junto. Pô, pra mim é uma boa aposta. Vale a pena apostar no Silvinho. E era sem ninguém. Era o time desértico, hein? Era o time desértico. Meus irmãos, obrigado. Mais um episódio maravilhoso ao lado de vocês. Dimas, Chico, Joe, brigadão. Tamo junto. Fanta esportes ficou até o final. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like. E é nóis. Até semana que vem no episódio 26. Corinthians tá com cara de Corinthians. Vai! Segura agora, Timão. Se não é sofrido, não é Corinthians. Olha, meus caras, não se empolga, Chico. Não se empolga, não se empolga. Muito chato. O cara é um alvo humano. Coitado do Silvinho. É? Não. Só pra finalizar aqui, uma resenha. Uma resenha de bastidores. A gente tem um editor aqui na casa, chefe agora, chamado Sérgio Cole. Ô, Baruel. Acabou o jogo, ele me mandou uma mensagem. Grande vitória apesar do Silvinho. Pô, cara. Não é possível, né? Não é possível, cara. É uma pegazão de pé tremendo. Não peguem no pé do pocheto igual corinthiano, peguem no pé do Silvinho. Um abraço, tchau. Tchau.